E olha só o que que temos lá ao fundo, um piteira, ele está sobrevoando aqui para ver se consegue nos encontrar Mas eu já consegui me afastar dele, e bom galera, estamos aqui no Prehistoric Hunt Onde a gente basicamente tem que caçar dinossauros para sobreviver E vamos lá né, procurar já algum outro dinossauro que não seja um voador Porque senão vai complicar a coisa, ele pode chegar no rasante, vocês sabem como é que é E claro que também fugir de tiranossauros rex que estarão sedentos de fome Eu acho que se a gente ir por aqui, podemos ter alguma sorte Está começando a ficar de dia apenas agora, o que é muito bom, então teremos todo um dia pela frente E por enquanto não estou vendo nada para cá, vamos seguindo Acabei de chegar a um assentamento humano, o que é muito bom porque a gente pode utilizar aqui Para poder comprar recursos e também de repente alguma viagem rápida Podemos utilizar aqui o helicóptero para ir para outra parte da ilha Mas como a gente começou agora, não temos ainda como eu imaginei Olha só, aqui a gente pode realizar as compras de equipamentos Muito interessante E do outro lado aqui a gente tem a nossa bagagem O nosso inventário A gente só tem isso, que é o equipamento basicamente inicial E vamos embora Vamos seguir aqui Eu vou deixar esse assentamento para trás Eu vou tentar localizar algum dinossaurinho para a gente caçar Por enquanto eu não localizei nenhum, mas não perderemos as esperanças E olha só, acabei de localizar pegadas de tiranossauro rex Há 5 minutos atrás Ih rapaz, complicado para a gente Um tiranossauro rex, não sei se é uma boa a gente caçar E olha só o que temos aqui, um brachiosauro Ali na frente, vamos lá Tiranossauro, nossa, o tiranossauro está passando direto aqui Vamos ver Quanto tempo Tá, menos de 5 minutos O brachiosauro está passando aqui Ah, não vou caçar um brachiosauro, né Coitado Tá de boa aqui passando Olha lá Alguns strutiumimos ou galimimos, não sei Tá, vamos deixar o brachiosauro ali E vamos caçar um galimimos Eu acho que será bem mais fácil para a nossa primeira caçada É galimimos, está aqui agora Perfeito Tá, já conseguimos localizar então um bando de galimimos Ali está o brachiosauro, está se alimentando agora pelo que parece E eu vou seguindo para essa direção para tentar localizar os galimimos Vamos ver Acho que eles estão ali, ó Haha Perfeito, eu quero me aproximar um pouco mais Então vamos ficar bem agachadinhos Para não levantar nenhuma suspeita Ó Estou escutando, galera Nossa, eles estão se aproximando aqui Beleza Ali o galimimos Vem galimimos Toma Acertei Saiu correndo Nossa, eles estão correndo Vamos embora, vamos embora, vamos Vamos atrás Começou a se dispersar Eu só quero aquele ali, ó Peraí Toma Acertei Mais um, mais um Peraí Acertei Caiu Beleza, consegui Primeira caçada efetivada Obviamente eu não vou caçar os outros, né Para deixar o bando se proliferar um pouco mais E olha só Ele tem 346 quilos Ele é do tipo comum É um tamanho médio de escala Então é um jovem E eu também acabei acertando na cabeça E pelo que parece ele na parte da coxa Vamos pegar, né Aí, pronto Vou pegar aqui Uma fotinha Cadê a fotinha? Aqui, ó Ó a fotinha do galimimos Perfeito Aí, pronto Fotinha retirada E fechamos aqui Ah, tomei um tiro meu Tá vindo aqui o helicóptero? Tá vindo aqui o helicóptero Ó, galera Vamos levar aqui o nosso galimimos sedado Só helicóptero Pode levar Tá vindo ali o brachiosauro Ele deve ter escutado os tiros E veio ver o que aconteceu, né O nosso helicóptero já está levando aqui o galimimos Tá levando embora E eu encontrei triceratops Olha só Bem ali, ó Tem um triceratops Mas existem outros em volta Tava passando aqui uma família O helicóptero já foi embora? Já Vamos ver Aqui Tá Passou a menos de um minuto Ok Seguindo aqui as pegadas É justamente aqueles triceratops que a gente viu, né Só quero ver pra onde eles estão indo Deram uma volta aqui Eu não posso me aproximar demais também, né Vai que, sei lá São hostis Nossa, eles são rápidos Ali, ó Tem um só Mas eu tinha visto dois Ó, o brachiosauro passou ali Os galimimos estão pra lá Tá Vou dar uma olhada no mapinha aqui, ó A gente ainda está na parte de baixo Mas eu vou tentar chegar aqui Mais pro meio Tipo, subir um pouco pro norte Aí tentar localizar alguma outra coisa pra gente Vamos lá, então Tá ficando de noite? Ih, rapaz, tá ficando de noite Espera aí que eu vou voltar pra minha base dormir E aí no outro dia a gente reinicia O dia já está amanhecendo E olha só o que temos aqui Além da presença de um brachiosauro Que eu já vi lá ao fundo Eu acho até que é o mesmo brachiosauro Que a gente já havia descoberto antes Temos aqui os... Tricera Que susto, velho Calma aí, triceratops Não, não, não Calma, triceratops Calma Já tô me afastando Que isso? Tu que invadiu meu território, rapaz Tá louco? Mandou ali uma ameaça pra mim Caraca, que susto, velho Tremeu tudo Deixa eu correr aqui e me afastar Tá Eu não quero ter que derrotar um triceratops Aliás, deve ser bem difícil Assim como derrotar um tiranossauro rex Então Eu nem sei se a gente conseguiria vencer Com apenas estas armas que a gente tem agora Talvez Opa Escutei alguma coisa Eu acho que Será que é o triceratops vindo? Ah não Não acredito Vou me afastar um pouco mais aqui Tá Dessa vez eu vou direto pra aquela direção Que é justamente o norte, né Que é pra onde a gente quer ir Tá O triceratops não tá vindo aqui Beleza Acabei de encontrar aqui uma colmeia Parece, né Vai dizer Tá Vamos seguindo aqui Porque eu acabei de escutar Barulho de dinossauro Mais dinossauros Vamos Só Indo aqui Tranquilamente Mas enquanto estávamos No nosso devaneio Eu localizei Um acampamento Olha só Encontramos um novo local Pra gente acampar Talvez De alguém que passou por aqui E acabou falecendo Deixou aqui pra trás Mas vamos indo, né Por enquanto Não está de noite Acho que é meio dia até Então temos ainda algum dia pela frente E temos aqui um giganotossauros Não Não é possível Tem um giganotossauro aqui, velho E ele passou há pouco tempo Ah, vou ter que ver isso Vamos seguir aqui, ó Eu sei que a gente não vai ter, né Uma probabilidade de vitória muito grande E lá está ele Será que é o Giga? Nossa, maluco É o Giga ali Pior que é o Giga mesmo Caraca E ele está ferido Será que ele lutou? Nossa, velho O Giga lontossaurou bem aqui no acampamento Será que ele devorou? Ele está vindo pra cá Ih, rapaz Será que ele devorou os caras Que estavam acampando ali perto? Não é longe, né Tá, vou me levantar e me afastar Eu acho que ele não me viu Vamos correr aqui, ó Ó, tem mais pegada Mas é do Giga Eu acho que é o território dele Hum, é interessante Então ele está patrulhando aqui, ó Vou me afastar mais Nossa, acho que ele escutou Ih, rapaz Vamos deitar aqui Pra quietinho Pronto Estou escondido aqui, ó Beleza Estou em silêncio Estou na paz Nossa Eu acho que ele está farejando, galera Deixa eu me afastar um pouco Vamos indo bem na manha Escapar aqui de um giganotossauro Eu não estou escutando mais som de passos Nem nada Também caçar um giganotossauro é loucura Ai, bati em alguma coisa Ai, uma árvore Ai, estou escutando Eu estou ouvindo o som dos passos Eu estou sentindo, inclusive Escutei um som de tiranossauro rex E olha lá, tem um pinteira passando Caraca, eu vou atrair o tiranossauro rex pro Giga Será que dá? Vou dar um tiro Vai ser arriscado Pronto Corre, corre, corre Bora, 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 bora Tomara que o tiranossauro rex tenha escutado Eu escutei ele pra cá, velho O tiranossauro Na moral Tá, cadê o Giga? Será que ele está vindo? Ou tem alguma coisa se aproximando? Está tremendo, velho Mas onde? Ó Acho que eu vi algo lá Olha lá Será que é o tiranossauro? É o tiranossauro E está vindo aqui Beleza Vamos correr pra cá agora E eu vou tentar atrair pro Giganotossauro Olha a batalha que a gente pode presenciar Minha nossa, me viu Corre, 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 corre Beleza, Giguinha, cadê você? Giga, não se afasta da gente Cadê, cadê, cadê? Tá, pra cá Corri aqui Cadê o Giganotossauro, velho? Cadê o Giga? O Giga aparece Tô escutando o tiranossauro Correndo Não Nossa Passei Cadê o Giga? Vou atirar pra ver se O Giga aparece Vai, Giga Cadê você? Por favor Ó, tô dando a volta Caraca, velho Corre, corre, corre Ai Ai, passei Toma, tiranossauro Sai daqui Vamos lá, recarrega Ai Corre pra cá Ele tá ali, ó Calma, vou tentar me recuperar Caraca, cadê o Giga? Cadê o Giga? Vamos ver, vamos ver Vem, Rex Não Escapei Não escapei Fui devorado Pô, mas a minha ideia é ser sinistra, velho É, galera Infelizmente a gente acabou sendo devorado aqui Eu espero que vocês tenham gostado O nome desse jogo é Prehistoric Hunt Então caso você queira jogar ele Tem no Steam É só você seguir lá E é isso aí, então Muito obrigado a todos Até o próximo episódio Até mais e tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho